Eita vida boa periada Pra que tanto dinheiro sem o seu amor Pra que tanto frio sem o seu calor Pra que tanta mulher se você não está aqui Pra que chorar se é melhor sorrir Pra que tantas estrelas brilhando no céu Pra que tanta amargura se você é mel Pra que tanta esperança se você não vem Pra que tanto olho se eu te quero bem Eita vida boa periada